Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, estamos aqui no clube do Pimbal de Boituva, meu. Puxa, cara. Nostalgia, meu. Por que, pessoal? Tem muitos fliperamas aqui, né, de Pimbal. Que eu joguei na época quando eu tinha 8 ou 9 anos, cara, com meu pai, né. Meu pai jogava cacheta no bar e eu ficava lá brincando com os fliperamas, galera. Vamos mostrar pra vocês, galera. Eu chamava de máquina, né, meu. Mas é Pimbal. Olha lá, tá o Diego jogando. É, Diego, viciadão. Jogando Star Wars, aí, ó. Olha aqui, galera. Olha o nosso amigo Fog, aí. Dá um oi pra galera, né, velho. Todo mundo vai ser lindo. Pô, fez um perda, hein, meu. Poxa, mano. Aqui tá uma clássica aqui, ó, que eu jogava no bar, ó. A Oba Oba. Sargento, o Sargento é meu nome, meu. Nutelada não conhece. Essa aqui foi a primeira que eu joguei no bar, né. Tá, ó, tá, ó. Galera, dá uma olhada no clube, meu. Que louco, meu. Rock, pop, ó. Sombie. Ó, Diego, é um viciado. Ó, viciado. Ó, viciado. Ó, viciado. É uma personagem do painel Galera, quase meia hora o Diego jogando aqui Nós esperando O cara não morre nunca Não cai a bolinha Você vai passar a bolinha para o outro lado? Assim, olha Olha que vício Você vai passar a bolinha para o outro lado Olha lá, o game O que aconteceu? Jogar lá em cima O que é o espetural D'Art Vader Né? Vídeo moda Aí, agora vamos ter um joguinho ali Ah, você vai ter que jogar lá? Olha que bom Eu trapelei, eu trapelei Puxa, mano Que da hora, mano Olha lá Olha aqui Olha aqui Caramba, cara Essa é uma java não, cara Que dá para jogar na tela na mão Vídeo Vídeo O Diego domina hein, galera Vídeo E aí Para levar o varelo Agora vai botibola, ó Estourou a estrada, mano Bora pra botibola Nossa, que vim Galera, tem 0-0-0-7 de GoldenEye aqui, mano, olha que máquina top, mano. Tem que apertar o gatilho ali, ó, pra soltar a bolinha. Nossa, é da cega, ó, a máquina é da cega, galera. Ó, você pega o gatilho. Dentou? Não, não. Não tá dando? Não, ele vai, só que ele bate ali e bota. Pera aí. Ó, foi. Galera, dá uma olhada nessa máquina aqui, ó. É a Hunter de Hotel. Diz que é uma das mais raras do mundo e a única máquina no Brasil. Ó, galera, ó. Top pra caramba, mano. Daqui a pouco eu vou jogar nela pra experimentar aí. Ela tem essa parte interna aqui de dentro, ó. Que é uma teia, sei lá, que vem aí dentro, né, ó. Ela é três camadas, galera, ó. E essa camada aqui. E a camada de baixo também, ó. Onde tem outro fliperama lá embaixo, não, ó. E tem essa outra parte aqui, ó. Puxa, cara, legal pra caramba, mano. É essa. How can I have a route in this hotel? Top, hein, galera? Tá aqui os fliperama, ó. Vou mostrar um pulmão aqui pra vocês, ó. Tem o The Freastons da Wynn. A Wynn, a Wynn, a famosa marca também que faz fliperas. Tem essa Scarlett Stiff. Cara, eu lembro dessa... do filme, né, dessa moça aqui, cara. Vamos colocar na legenda aí, galera. Eu não tô lembrando agora o nome do filme. Que lê, que lê, ó. Outras Freastons, galera, ó. Eu acho louco esses desenhos que os caras fazem, né. Esses caras são os artistas, né. Olha aí, né. Vim, gente, ó. Está bom. Desiremolidor. Ok, louco. Star Trek. O Danas Singh. Da Data East. A hora, man. e aí 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 o outro futuro galera eu acho que não tá funcionando é só tá o mesmo aqui não é Olha o Jadão jogando um copo aí, ó. Nossa! Aqui é o Jadão, aqui é a Jadão. Tem uma Stargate também, ó. Stargate, hein? Que linda! Olha que louco, ele tá virando, né? Multimolf deu agora, velho! Tem essa Black Knight também, cara. Eu já tinha visto uns copos aqui dali, mano. Esse teste tá em manutenção, ó. Tem essa sete também, mano. Olha, galera, King Kong, cara. Lembra que tinha um bar lá na Vila, lá, King Kong, também, mano. Nossa senhora! Essa aqui é antiga, hein, meu? Isso deve ser uma das mais antigas, hein, King Kong. Essa é uma das mais antigas. Bem simples, né? Olha! Que da hora! Troll Boy! Troll India! Last Park também, mano! Que louco, mano! Olha! Que é essa? Last Yellow... Last After Little. E essa aqui também, King Kong Ishan. Que d'aigne! Galera, vou tentar jogar um pouquinho aqui na oba-oba E tentar filmar pra vocês Não sei se vai sair bom Pra matar saudade Beleza? Pôr a ficha aqui Vamos lá Vai galera, tá jogando aqui Ai caramba, ele já caiu É que eu tô com uma mão filmando E com a outra E com a outra jogando Vamos tentar Tentar com uma mão só Pra ver se vai dar certo Ai não dá cara, tem que ser as duas mãos mesmo Tentar com o joelho aqui pra ver pessoal Vamos ver Ver se eu posso ser com a perna aqui Ai não deu cara Só segura aí Aí galera, vou jogar um pouquinho aqui pra matar saudade Essa aqui é a Primeira que eu joguei no barzinho Tinha uns 7, 8 anos mais ou menos Essa aqui é mecânica né Diego As mecânicas é mais difícil de jogar né É, elas são bem Até parece que o buraco ali é maior É maior Tem que estourar todas as bandeiras São mais delicadas também Elas dão mais problema também Faltam duas bandeirinhas só pra estourar Aí o carro Mas tá bom galera Só pra ficar registrado aí Muito louco Muito louco Esse aqui é só o Typen Typen tem a data list Side pocket Tecap contém a win Galera, a SEGA é a que mais domina aqui ó Dá uma olhada aqui ó Space Gear da SEGA A SEGA é uma fonte de De Pinball em Carol A Jurassic Park aqui também ó Dá SEGA também Aqui ó Batman Forever da SEGA galera ó A SEGA é uma fonte Ó Frankenstein também da SEGA Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Tem essa independência aí também que tá parada ó É manutenção galera ó Mas tem a 007 Golden Eye Que eu mostrei pra vocês naquela hora ó Também é da SEGA né ó Que da hora Olha a musiquinha galera Tá aqui ó de basquete É NBA Fast Brake É NBA Fast Brake Aqui tá Metallica aí também Aquela máquina lá E essa da Capcom também ó Black Shot A Capcom fazia também Esses primas aí galera ó Capcom também aqui ó Arbol E a Bundo da Winners Bom galera estamos aqui junto com o nosso amigo aí o Wagner Isso aí Luciano Do clube do Pinball de Boituva Ele é um dos representantes aí O que que você é? São os fundadores aqui Os fundadores Os fundadores E vim aí dar uma olhada Fazer uma visita aí junto com o nosso amigo Diego Fog ainda E vou perguntar pra ele aqui agora Como que surgiu a ideia de que vocês estão criando o clube aí né Além de a gente ser Desde pequeno jogar fliperama junto Que é o Pinball de hoje A gente começou Fazer um churrasco de quarta-feira E no começo tinha uma máquina Levava uma máquina de um canto pra outro Levava de caminhão De caminhonete De caminhonete Notava era o churrasco do dia Como é hoje na quarta-feira aqui E transportava de um lado pra outro E em dois meses e meio a gente O Jefferson disponibilizou o fundo da transportadora dele A gente conseguiu três máquinas Começamos em dois anos Aí foi crescendo cada vez Foi crescendo Vinte máquinas Cada um foi comprando uma máquina Outro foi trazendo Foi Foi juntando a galera O sócio foi gostando também Trazendo uma e-marca E o clube arrecadando e conquistando mais uma máquina Poxa legal Fizemos dez anos agora Mais uma semana Muito legal galera Muito bem organizado o clube dentro aqui A gente gostou bastante né De marcar presença aí Espero que a gente faça outras visitas aí Com certeza eles estão convidados Qual é o seu Fripper favorito assim Um antigo e mais novo que vocês tem aí Favorito nenhum ou não? Eu gosto ainda Ah eu gosto da Vortex Vortex mostra o que é Não é só Tem minha máquina lá que é Cowboy do outro lado Que é a pressão 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 E essa aqui também É a mão É a pressão Metânicas Uma máquina com LED Tecnologia nova Sons Essa é cópia Tudo LED Tudo LED E os indicadores que a gente Na hora Música Ele está no bumpers, always playing clean Ele plays by intuition, that digit can't as far That death, I'm a blind kid Child plays mean pinball He's a pinball wizard, there has to be a twist A pinball wizard, got such a simple rest A pinball wizard, got such a simple rest So, guys, we're going to leave now And we're going to meet our friend Wagner Thank you It's very nice to meet you here And the people from Arcade, the club of Arcade Sorocaba It's a pinball It's a pinball We're going to do a club there in Sorocaba And we came here to get some ideas from Wagner We're talking, we're going to support us Who knows, there will be one of these here in Sorocaba For sure, the idea is to think, energy, and the resolution of things we like That's it, guys Bye, 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 bye Bye, bye 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 Bye